Salve, salve galera, Ryza Gamer na área com mais um vídeo aí pra vocês Bora lá então, deixa eu mudar a tela aqui e colocar no jogo Pois bem, a gente vai estar trazendo o download aí dessa vez, apresentando aí Essa Scania 124G, foi liberada lá no canal do Machado Gamer, beleza? E é um edit aí do cabelo Moves, tranquilo? Galera, é o seguinte, quem for baixar essa Scania pra jogar na 1.38 Não precisa de baixar o som, tá? Que vai estar na descrição aí Tem um ronco aí pra ela aí, que funciona na 1.39 Mas quem for usar na 1.38, não precisa baixar esse som Porque na 1.38 ela tá funcionando aí de boa com o ronco próprio Já na 1.39, ela não funciona com o som que vem nela Então o Souza, ele tinha soltado um ronco lá que funciona nela aí na 1.39 Só que é esse aqui, ó, eu tô na 1.39, vou mostrar pra vocês aqui o som, hein? Tá, é isso aí Lembrando aí, eu tô gravando o vídeo aqui no mapa de estradas do Brasil Que também está funcionando na 1.39 Essa cegonha que tá engatada aí na Scania é do peco de revox da LPModes Eu vou deixar o link na descrição aí Ele tá funcionando na 1.38, na 1.39 também Beleza? Então vamos ali então, vamos na concessionária da Scania aqui Essa 1.39 eu gravei com ela agora há pouco aí, né? Então aqui agora a Scania 124 aí lá do canal do Machado Game Que é essa aqui Tá? Na personalização dela aí é uma cabine, já vai vir marcada aqui O chassi tem essas opções aqui, inclusive com suspensão A, tá? Não vou focar tanto em opcionais, né? Pra não ficar muito longo o vídeo aí Aí motor, independente do que você escolher aqui Galera, se você for jogar na 1.38 vai ter o som janela Na 1.39 você baixa o som que vai estar na descrição do vídeo aí, tá ok? Transmissões, interior dele você vai mudar, vai escolher esse aqui Pinturas estão todas funcionando aí A pintura metalizada, padrão É, opcionais galera Ela tem aí, defletor inteiro, defletor lateral Tem uns letreiros aqui Eu deixei o letreiro ali do Machado nisso Aí você tem aqui a logo, né? Você pode escolher aqui algumas opções De logo Para-choque ali com bigodinho Você pode mudar aqui também a questão do foguinho aqui na lateral do caminhão aqui É, aqui você muda também o foguinho na lateral de cá Opcional de tanque, né galera? Tem alguns tanques aí que vocês podem estar colocando nela Aqui tem opcional de faixa Tem a faixa horizonte e a faixa da milênio, né? O defletor já tinha colocado Aí aqui você tem a antena PX na parte de trás Aqui lameiro Tem uns opcionais de lameiro É, lanterna E foguinho, né? Também Aí tem umas opções de lanterna aí Aí quando você põe no interior Aí você coloca o volante Tá ok? Põe o volante Aqui você pode estar colocando o GPS aí Ali do lado de fora você pode colocar dois adesivos Aí tem a opção do adesivo do Bart E o adesivo Fé Antena PX E no mais é isso aí Se eu esquecer de alguma coisa Era que vocês estiverem configurando aí Vocês vão sacar, né não? Então é isso aí, galera Mandar um salve lá também Para o Machado Gaming, né, mano? Top demais o mode aí Galera que for lá baixar o mode aí Dá uma moral Se inscreve lá no canal dele lá, né? Para dar aquela ajuda aí, né? O cara trouxe o mode top aí Free para a galera E é isso aí Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí Rising Gaming, valeu Tamo junto E eu fui Valeu Falou E aí E aí E aí